O MMA é definitivamente o esporte mais impiedoso que existe. A janela de oportunidade é muito pequena, as lesões são muito comuns e várias delas podem destruir carreiras. Olha só quanta gente deixou seus melhores anos dentro da academia fazendo fisioterapia ou até em mesas cirúrgicas. Por exemplo, Caim Velasquez, Domini Cruz e agora a Tatiana Soares, que estava parada há dois anos por problemas crônicos no pescoço e acabou de romper os ligamentos do joelho. Olha o caso do Anderson Silva, tudo mudou depois da fratura na perna. Até em exame antidoping ele caiu depois disso. O rival Chris Weidman, que teve fratura parecida, disse hoje no podcast MMA Today que os ossos não estão se recuperando como deveriam e vai precisar de ainda mais uma cirurgia. O próprio Thiago Marreta está penando para voltar à melhor forma depois das cirurgias nos joelhos. E o Conor McGregor pode nunca mais ser o mesmo depois do UFC 264. Sem contar com as guerras, né? Cody Garbrandt, Renan Barão, pós-TJ de LaShaw, Kelvin Gastelum, pós-Israel Adesanya e Tony Ferguson, pós-Justin Gates. Basta um evento só e do dia pra noite você não é mais o mesmo, seja por danos, lesões ou até problemas psicológicos. E nem vou citar os problemas de longo prazo, porque o nosso esporte é relativamente novo e os atletas mais antigos ainda não ficaram idosos. Tem muita gente que parece ter passado imune que infelizmente pode acabar tendo problemas mais pra frente. O ponto é que MMA não é brincadeira, então se for possível evitar danos desnecessários, seja na academia ou na luta, faça isso pro seu próprio bem. Não é à toa que nas academias a quantidade de sparring 100% vem diminuindo e campeões mais longevos geralmente são lutadores táticos, inteligentes. Jorge Sampieri e Habib Nurmagomedov, dois dos maiores da história, se aposentaram cedo exatamente pra, entre outras coisas, diminuir danos de longo prazo. Seu Abdumanap Nurmagomedov era bem claro quando dizia que não queria ver o filho tomando golpe na cabeça depois dos 35 anos. Tanto que o plano antes da sua morte era o Habib passar o bastão, o cinturão dos leves, pro Islamahashev, e o Islamahashev depois passar pro mais novinho, o Usman Nurmagomedov. O conflito principal, claro, passa a ser com opinião pública, porque nós, fãs, vaiamos lutadores, conservadores, pragmáticos e amarrões. Queremos entretenimento, excitação, nocaute, estrangulamento, e o nosso aplauso, o nosso like, a nossa grana e o nosso carinho seduz, corrompe. Afinal, ser amado pelas massas é viciante como pouquíssimas coisas nesse mundo. A atenção e admiração do público são capazes de te deixar chapado, fazem você mudar o estilo de jogo, não deixam você se aposentar, etc, etc. Quantos e quantos Rashleys e Jujiteiros se apaixonaram pelo nocaute, consequentemente pela reação da plateia, e abandonaram a lenta construção característica da luta agarrada. E é muito doido, porque aqueles nocauteadores viscerais, violentos e agressivos são geralmente os mais festejados pelo público. Mas também tem um tempo de duração menor, e quando perdem a resistência e começam a perder, são os mais maltratados pelos mesmos que aplaudiam. Claro, somos animais de bando. No livro Sapiens, o historiador israelense Yuri Noa Harari defende que a nossa espécie, o Homo sapiens, só sobreviveu e depois chegou no topo da cadeia alimentar graças à capacidade de cooperação. Então, durante 99,9% da existência da nossa espécie, se você não fizesse parte de um grupo ou um bando, você estava literalmente morto. Porque a inteligência não te faria sobreviver absolutamente sozinho em ambientes tão hostis. É um fenômeno muito, muito recente, nas últimas décadas, a gente ser um pouco mais independente, né? E veio graças a enormes avanços e inovação em todos os campos. Mas a necessidade de cooperação segue sendo um mecanismo de sobrevivência desenvolvido após centenas de milhares de anos. É por isso que cagar pra opinião alheia e não se importar com absolutamente nada do que os outros dizem não é tão simples. Claro, vale fazer uma diferenciação. Ser governado pela opinião de terceiros é terrível. Sua personalidade morre, você vira um simulacro e passa a viver pra agradar os outros. Agora, querer ser totalmente imune ao mundo e desconectado da espécie também produz ansiedade e depressão como nunca antes vimos. Tô dizendo isso tudo aqui porque recentemente o Gilbert Durinho passou por esse caso. Foi amplamente vaiado durante 10 minutos na vitória sobre o Stephen Wonderboy Thompson, e depois foi publicamente criticado por Dana White, o patrão, o homem que tem total controle sobre a sua vida profissional. Motivo? Fez o que tinha que fazer. Uma luta inteligente e explorou os pontos mais fracos do adversário. Partir pra porrada contra o contra-golpeador mais talentoso da categoria pra agradar o público e consequentemente o chefe é pedir pra ser nocauteado. E o Durinho, melhor do que ninguém, viu de perto o resultado do amigo Vicente Luke encarando o Wonderboy de peito aberto. Aí não tem jeito. o cara fica entre a cruz e a espada. Se é nocauteado, críticas, atraso na carreira e de repente até problemas físicos. Se vence, foi chato. Em entrevista ao site MMA Fighting, Durinho confessou que se pegou pedindo desculpas pela atuação, mas depois pensou melhor. Abre aspas. Sabe do que mais? Váem, não me importo. Venham vocês aqui, lutem com esses caras. Vai pra cima jogando o golpe e vejam o que acontece. E essa percepção do Durinho, que antes vem a sua integridade física e o resultado e depois o amor da plateia é uma arma poderosa. Porque só senta no trono, principalmente na categoria dele, quem entende isso. Não dá pra dar show sempre. Muitas vezes é preciso fazer o que precisa ser feito. Matt Hughes, George St. Pierre, Tyron Woodley, Kamaru Usman, todos esses já foram taxados em algum momento da carreira como lutadores chatos. O meu ponto aqui é que também não é preciso o exato oposto, odiar o público e se isolar dele. Porque sem público não tem MMA, não tem UFC, não tem sexto round, não tem nada. Mas é fundamental eleger prioridades e aplicar filtros pra não acabar sendo governado por terceiros. E é exatamente isso que o Durinho acabou de fazer. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês conseguem valorizar um lutador mais estratégico que faz o que precisa ser feito ou não? Tem que ser porrado o tempo inteiro, senão vocês não gostam e não consomem. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, nos próximos dias a gente vai ter a live dos membros em que a gente vai sortear as camisas, né? Participar também do conteúdo e principalmente ajudar o sexto round a crescer, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui de baixo. Beleza? E não percam também a resenha de ontem. Eu falei sobre Conor McGregor, que tá num lugar sombrio, né? A gente vê pelas declarações dele e que a luta contra Jake Paul pode sim estar mais perto do que longe e ser o melhor custo-benefício pra todo mundo. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. E até a próxima.